a gente não está tratando nada de fritura do Zubelgia o que a gente está tratando é da informação que vem de dentro do São Paulo que existe um incômodo e uma avaliação constante, o Zubelgia não vai ser demitido nesse ano ou quase impossível que seja mas o Zubelgia vai passar por um processo de entendimento de ser ou não ser parceiro para 2025 período que ele tem contrato eu vou misturar dois fatores aqui só para ler uma coisa que eu tinha uma tentação vou misturar dois fatores, uma questão política do São Paulo e econômica que é o fundo que vai ser aprovado hoje, será aprovado hoje até 5 da tarde só pegar aqui a mensagem que eu recebi numa conversa mais cedo com o Júlio Casares eu queria usar o termo arcabouço fiscal do São Paulo mas a diretoria entende que não é correto porque o arcabouço fiscal é fiscal e no São Paulo não é um caso fiscal o termo arcabouço fiscal não está correto por se tratar de uma fonte de renda do governo e uma do físico nesse caso o arcabouço fiscal do governo Lula no caso da reestruturação do São Paulo é um teto de gastos baseado nos balanços dos últimos anos vale ressaltar ainda que quanto mais crescer a receita mais poderá ser investido o São Paulo está aprovando um fundo de investimento com base no fundo Galípolo Galápagos e esse fundo vai obrigar o São Paulo a ter um limite de gastos então vamos lá o limite de gastos vai ser o São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais para pagar sua dívida bancária não é a dívida total do São Paulo que está em torno de 700 milhões 600 milhões de reais a dívida bancária do São Paulo hoje é 217 milhões de reais São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais quitar a dívida bancária e ficar com uma dívida só com o fundo que ele está montando tá? esse fundo vai obrigar o São Paulo a gastar com futebol 350 milhões de reais ou 50% da receita o que for menor ou seja o teto se o São Paulo tiver 1 bilhão de reais de receita ele pode gastar 350 milhões não ele pode gastar 500 milhões se ele tiver 700 milhões de reais se ele tiver 700 milhões de reais ele pode gastar no máximo 350 milhões de reais isso vai criar um teto de gastos o que é que isso vai ser aprovado hoje até 5 da tarde será aprovado tá? a votação vai até 5 da tarde mas a gente já pode confirmar está aprovado será aprovado bom o que que isso tem a ver com o caso do Zubel Dia nesse momento? o São Paulo entende que o elenco de 2025 está quase montado até por esse teto de gastos então se você vai ter um limite de custo de gastos você vai usar este elenco de hoje e acrescentar dois ou três jogadores um velocista por exemplo do lado esquerdo para ser reserva do Ferreirinha Ferreirinha não tem reserva isso exige um uma compreensão e uma parceria entre direção e comissão técnica há uma avaliação de quem acompanha os treinos de que alguns jogadores que estão treinando muito bem não tem sido tão utilizados e entende-se que por exemplo o Zubel Dia queria muito o Paulo Fernandes recebeu o longo o longo o longo não foi usado no jogo contra o Botafogo por exemplo não entrou contra o Corinthians a avaliação tem que ser do técnico claro que sim o Marcos Antônio que é um jogador de controle do meio campo quando faltou controle no meio campo contra o Corinthians o Marcos Antônio não entrou não sou eu que estou dizendo isso essa é uma avaliação constante dentro da Barra Funda no centro da Barra Funda essa é a informação com a qual eu trabalho repito estou até ficando repetitivo mesmo quem tiver uma informação diferente nenhum problema o que está acontecendo hoje o Zubel Dia é o técnico do São Paulo e seguirá sendo o técnico do São Paulo como em qualquer clube quando acabar o Campeonato Brasileiro São Paulo vai fazer uma avaliação e vai entender se o Zubel Dia tem que continuar em 2025 ou se tem que ter outro caminho o próprio Zubel Dia vai fazer a mesma avaliação se ele tiver uma proposta de algum lugar ele vai avaliar se o melhor caminho para ele é ir para uma seleção é ir para o Boca Juniors ou é permanecer no São Paulo essa avaliação ela é bilateral não é um processo de fritura é um processo de avaliação constante isto está acontecendo é a informação que eu tenho se alguém tem uma informação diferente claro basta trabalhar com a sua informação não tem problema nenhum jornalista não tem ídolo jornalista não tem ídolo meu ídolo é a informação certa muito bom agora como é que está o status do interesse do Boca Juniors no Zubel Dia que a gente comentou ontem aqui que estava bombando nas televisões lá da Argentina eu acho que continua no mesmo cenário ou seja o Zubel Dia é um nome que o Boca Juniors estuda o Zubel Dia não é o primeiro nome não é um nome prioritário mas é um nome que o Boca Juniors estuda se houver uma proposta concreta o Zubel Dia vai avaliar o que tem que fazer se ele tem que sair do São Paulo nesse momento do ano acho que o Zubel Dia se tiver interesse do Boca assim como o São Paulo tem um compromisso com o Zubel Dia até o São Paulo tem um compromisso com o Zubel Dia até 31 de dezembro de 2025 mas tem uma avaliação que está sendo feita constantemente como eu falei o Zubel Dia não é uma coisa mas não tem cabimento pensar no Zubel Dia fora do São Paulo por decisão de qualquer um dos dois lados antes do final do Campeonato Brasileiro Boa perguntaram aqui no chat cadê o Hernan ele ia participar mas ele teve um pequeno problema mas amanhã ele está por aqui mas está tudo bem do Rio de Janeiro chamou-se Trânsito do Rio de Janeiro pois é Isaia Santos bom dia aqui de Ohio bom dia que chique good morning no caso deixem o Zuba em paz no São Paulo o Zuba é muito bom eu adoro esse apelido é o São Paulo que pode não deixar em paz a gente está deixando na APOC agora para a gente encerrar só uma última notícia do Corinthians porque a seleção brasileira ia fazer um treinamento lá mas com essa questão de faíscas na relação entre Corinthians e CBF não vai mais treinar lá vai treinar no CT do Palmeiras não é PVC? é você sabe o que é Gilmar Palusa? você falou então o Luiz Otávio Veríssimo novo presidente do JSD que foi aluno do IDP no Instituto de Ensino fundado pelo Gilmar Mendes o Luiz Otávio Veríssimo foi aluno do IDP Instituto que tem como sócio o Francisco Mendes filho do Gilmar Mendes que tinha como diretor de operações o IDP o Hugo Teixeira que hoje é assessor especial do Reginaldo Rodrigues na CBF o Luiz Otávio Veríssimo foi colocado no SJD pela Associação dos Jogadores mas tem uma rede de influências aqui o presidente do STLTD dificilmente terá um voto contra a vontade da CBF neste momento mas aí tem uma rede de uma rede de inimizades também então quando a CBF anuncia que vai sair do CT do Corinthians que está do lado do aeroporto de Guarulhos para ir para o CT do Palmeiras para a academia de futebol tudo leva a uma questão de inimizade momentânea em função de o Corinthians protestar contra uma mudança de tabela que prejudica o Corinthians não na Copa do Brasil prejudica no Campeonato Brasileiro porque o Corinthians vai jogar desfalcado uma decisão contra o Atlético Paranaense como a gente mostrou ontem qual